O BARCO E AS ONDAS André Luiz Tentação, a palavra temível. Quase sempre intentamos fugir dela para simplesmente desertar do trabalho e, por consequência, da escola que o trabalho representa. E caímos no logro. Margamos o poço da dificuldade construtiva para arrojarmos-nos no abismo da inércia, onde arrasamos o tempo. Analisamos aprendizes, testamos máquinas, provamos quitudes caseiros. Tentação é o recurso que a sabedoria da vida emprega para dar-nos o conhecimento de nós próprios. Se o dinheiro não nos sugere a busca de prazeres desmisturados para os sentidos, e se não lhe opomos o freio do discernimento, como poderemos saber que ele deve ser utilizado para a criação das alegrias nobres que nos enriquecem a alma, se o mal não nos convida algum dia a cultuar-lhe os desequilíbrios, e se não lhe resistimos aos impulsos, de que maneira aprenderemos que o bem deve ser incorporado em definitiva ao nosso campo espiritual para ser usado naturalmente por nós como o ar que se respira? Além disso, entendamos que a tentação é o agente que nos pesquisa a reabilitação diante das leis divinas. Se estamos na bengala dos cegos ou no cátrio dos paralíticos, enquanto a alusão não signifique qualquer desrespeito a eles, já vivemos sob regime de bloqueio transitório entre as forças da vida e ninguém pode reconhecer de imediato o que faríamos da luz ou do movimento se os tivéssemos a dispor. Assim é que ninguém se faz claramente conhecido enquanto se encontra sob o guante da expiação ou da prova. Estudemos a tentação quando chegue, pelo modo que surge ou pelas gratificações que proponha. Sabemos o que somos e o que nos cabe fazer. Achamos-nos todos em evolução e concomitantemente em tentações que chegam por tabela, cada uma em hora determinada e em problema certo. Saibamos superá-las para crescer e elevar-nos. Sem tentação, impossível a tarefa da perfeição. Recordemos o barco e as ondas que procuram submergí-lo. Sem elas, jamais chegaria ao porto. Mas é preciso vará-las sem permitir que entrem nele. assim seja. Vamos lá. Legenda Adriana Zanotto